as paredes aí Deus disse para o irmão Brana mas eu sou a tua poção e tem coisa melhor do que isso? o eleito caminha com Deus louvado seja Deus já vou encerrar irmãos eu gostaria de ler algo aqui antes de encerrarmos nesse pensamento Deus vai exigir de você estou falando agora para o eleito vamos deixar agora as outras duas classes de lado agora vamos eu prefiro crer que todos aqui sejam eleitos creia você por você mesmo amém? mas isso aqui é para o eleito Deus vai exigir de você o que talvez não exigiria de outro mesmo para a salvação para a salvação irmão ele exige de um algo e de outro sim porque para você não é só apenas a salvação Deus quer te colocar num estágio ainda maior um salvo e escolhido para andar com Deus e não ser mais visto nessa terra que privilégio que privilégio presta atenção nisso aqui se Deus tem te chamado para ser realmente como ele de todo o seu espírito ele te levará a uma vida de crucificação e humildade e colocará sobre você tais demandas de obediência que ele não permitirá você seguir outros cristãos e de muitas formas ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer coisas que ele não te guiará a fazer que coisa né outros cristãos e ministros que parecem ser muito religiosos e úteis podem se empurrarem sob influência e maquinarem como levarem adiante seus planos mas você não pode fazer isto e se você tentar fazer isto você se encontrará com tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitente outros podem se vangloriarem de suas obras sucessos escritos mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas e se você começar a fazer isto ele te guiará a uma profunda mortificação que te fará menosprezar a si mesmo e suas boas obras a outros serão permitidos terem sucesso em fazerem grandes somas de dinheiro ou legados deixados por eles como tendo luxúrias mas Deus pode te suprir diariamente porque ele quer que você tenha algo muito melhor do que ouro que é uma completa dependência nele que ele possa ter o privilégio de prover suas necessidades dias após dia a partir de seu tesouro invisível o Senhor pode permitir outros serem honrados e levados adiante e te manter escondido em obscuridade porque ele quer produzir uma fragância de sua escolha para a glória de sua vinda a qual somente pode ser produzida na sombra Deus permitirá a outros serem grande mas te manter pequeno ele permitirá a outros fazerem uma obra para ele e terem o crédito por isso mas ele te permitirá trabalhar e labutar sem deixar ser conhecido o quanto você está fazendo e então para fazer sua obra ainda mais preciosa ele permitirá a outros terem o crédito da obra a qual você tem feito e isto produzirá uma recompensa dez vezes maior quando Jesus vier o Espírito Santo qual coloca uma estrita observação sobre ti com zelo amor e te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo o qual outros cristãos jamais parecem ter passado por isto então que seja claro em sua mente que Deus é um soberano infinito e tem o direito de fazer da maneira que agrada a ele mesmo e ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quando lidar contigo Deus te tomará em sua palavra e se você absolutamente se entregar para ser seu escravo ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não dirá ou fará selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo e que ele é para ter o privilégio de prender sua língua ou encadear suas mãos ou fechar seus olhos de maneiras que a outros não é assim agora quando você está tão possuído como Deus vivo e que você está em seu coração secreto e que se agrada e se deleita sobre essa tutela e administração peculiar pessoal particular zelosa do Espírito Santo sobre sua vida você terá encontrado o vestíbulo do céu isto aqui foi encontrado entre os textos pessoais do irmão Brana depois que ele partiu Deus exige do eleito o que ele não exige muitas das vezes de outro uma certa vez irmão Brana disse mas senhor esses homens saíram do meu ministério oro roves telo os borne veja que grandes coisas ele tem irmão Brana podia ver aquelas paredes aí Deus disse para o irmão Brana mas eu sou a tua poça e tem coisa melhor do que isso o eleito caminha com Deus louvado seja Deus já vou encerrar irmãos para o irmão Brana e aí O que é isso?